O sujeito desta mesa redonda é um sujeito clássico na filosofia, naturalmente. Mas, através da epistemologia genética, podemos mudar a atitude que temos com a linguagem. Aqui é o resumo da minha intervenção. Isso corresponde à organização do pensamento e da linguagem. Bom, aqui, à esquerda, você observa falar a palavra. Quando o menino, que ainda não fala, se desenvolve, ele vai adquirir a fala. Isto é a capacidade de falar. Antes, a maturação do cérebro não permitia fazer isso, falar. Então, o menino se desenvolve fisicamente e as atividades dela vão mudar e se transformar para atingir um nível quando ela é capaz de fazer a distinção entre o significado e o significante. A partir desse momento, a fala é possível e a fala permite adquirir a palavra. O menino vai, progressivamente, adquirir as palavras e adequar as palavras às condições do meio. Ela vai nomear os objetos encontrados no meio e começar a falar. Bom, mas a fala, a fala, a palavra, a fala corresponde à palavra. Não tem fala sem palavra e reciprocamente. Mas a fala, se desenvolvendo, vai permitir adquirir a língua. E a língua vai permitir também adquirir conteúdos. E não tem língua sem conteúdo. Então, a língua é o meio para comunicar conteúdos. A língua permite desenvolver conteúdos. E os conteúdos vão reciprocamente modificar pouco a pouco a língua do sujeito. Bom, mas a língua, com o conteúdo, a língua, exprimindo o conteúdo, desenvolve a linguagem. A linguagem é a coisa da que ela falamos. Por exemplo, a língua, como a língua portuguesa ou a língua francesa ou toda a língua, tem a sua organização. E a sua organização permite organizar conteúdos. Mas esta organização dos conteúdos desenvolve a linguagem. E por isso que encontramos a linguagem matemática, a linguagem teológica, a linguagem dos filosofos, etc. Mas a linguagem é a expressão do pensamento. Porque a linguagem exprime coisas pensadas, organizadas pelo sujeito, na sua atividade mental e desenvolver coisas particulares, como a linguagem matemática, etc. Mas não tem linguagem sem pensamento e não tem pensamento sem linguagem. E a dialética linguagem pensamento permite modificar a língua e desenvolver, permitir, permitir ampliar a língua, modificando a língua. Quando o menino tem a disposição, antes de falar, a percepção e a sãn. E a percepção e a sãn se desenvolvem em relação com o real. Quando a criança encontra, e é uma coisa bem conhecida, encontra objetos, ela elaborou significações, e essas significações vão agir sobre a expressão da linguagem, do pensamento, um pouco mais tarde. Então, quando a criança começa a falar, ela tem já muitos sistemas de significações elaboradas no contexto do meio. Mas no contexto do meio, antes da linguagem, a criança reconhece as significações elaboradas antes deste encontro. E essas significações vão se re-elaborar ao nível da representação, através do que a percepção não se coloca diretamente com o real. Isso é bem conhecido, certamente. Mas, agindo no contexto do meio relacionamento com o real, o menino, o bebê, reconhece tudo o que ela elaborou antes. E essa percepção, após a diferenciação do significante, vai ser reconstruída ao nível da representação, e principalmente através das imagens mentais. As imagens mentais são elaboradas progressivamente, cada objeto vai ser reconstruído da maneira de uma imagem menta, e essa reconstruída será através da intuição correspondente à percepção. e a intuição, apoiada sobre as imagens mentais, desenvolveu um pensamento figurativo. Progressivamente, as operações vão se impor a todos os conteúdos e permitir, naturalmente, a linguagem se desenvolver e o pensamento se desenvolver também. Então, temos uma circulação através de todo este esquema, naturalmente. O que é importante através da obra de Piaget é reconhecer que tem níveis de formação. O primeiro nível, já falei disso, a criança se relacionar diretamente com o real, sem palavras e infância na língua latina, infância que não fala. No contato com o real, a criança elaborou, desenvolve significações, significações muito importantes, que são em relação com os objetos, e que exprimem toda a sua experiência emocional e cognitiva. Esse nível vai se reconstruir a partir do momento no qual a distinção se faz entre o significado e o significante, ao nível da representação mental, que no primeiro momento é essencialmente figurativa. a criança vê do que ela começa a falar, mas ela não tem possibilidade de fazer ver o que ela vê, naturalmente. Então, é uma situação de não comunicação, um fechamento da sua própria atividade, e a criança, fechada na fantasia, nas representações mentais, nas imagens mentais, vai jogar os conteúdos que ela elaborou, reconstruindo as experiências anteriores a este nível e jogando todas elas. mas tem uma elaboração que se faz através da experiência adquirida a este nível muito mais elaborado, mas neste período, a criança vem ficar no nível de imagens mentais, no nível da fantasia também. E essa fantasia, bom, através desta fantasia, ela está jogando a sua vida. Pois, progressivamente, uma mutação vai intervir, e com a organização das operações, a criança vai, através da construção das estruturas mentais, ultrapassar esse nível de fantasia, de figuratividade, e organizar, fazer transformações mentais. No primeiro nível, a criança agir na relação com o meio. E as significações elaboradas são reconhecidas em frente da situação, dos objetos, e toda essa significação reaparece e reaparece em relação com os objetos encontrados. Mas o que é importante dizer é que a criança passa de um nível, de um nível que é um estado, fazendo transformações, ela vai criar estados novos. E o estado novo tem a sua explicação através da transformação. Então, a criança fica sempre agindo sobre o real, se adaptando a ele, e adaptando ele às suas possibilidades, às suas estruturas. da ação. Ao nível da representação, progressivamente, a criança vai fazer, continuar a fazer transformações. Mas essas transformações, já repetidas através da imagem mental e da atividade da imagem mental, a criança vai fazer transformações mentais. Isso é pensar. e essas transformações são o resultado do funcionamento das estruturas do nível operatório concreto. bom. Acredito que todo o desenvolvimento da linguagem consiste a se adaptar. São elementos existentes antes da aparição da criança, antes do desenvolvimento dela. e, então, o que ela tem de se adaptar é a língua. A língua é como um objeto exterior ao qual o sujeito ou a criança vai se adaptar. e, então, vai se apropriar repetindo a linguagem e, progressivamente, expressando os conteúdos que ela elaborou para criar a linguagem. Na expressão linguagem pensamento, tudo aparece como uma oposição. Tem de um lado a linguagem, tem de outro o pensamento. Se fazemos uma oposição entre eles, não podemos entender por que a linguagem e qual é a significação da linguagem e a linguagem desenvolver os conteúdos, não sabemos certamente com certeza, e o pensamento oposto à linguagem é uma realidade diferente. Na realidade, é uma elaboração progressiva que se coloca numa dialética linguagem pensamento apoiado sobre a língua. A língua é uma dada e o pensamento é uma aquisição, uma criação do sujeito com as especializações através dos domínios da atividade mental, por exemplo, que cria a linguagem. Todas as linguagens são produzidas pelo sujeito, mas tem linguagens já elaboradas, como, por exemplo, a linguagem da matemática, a linguagem da teologia, ou outros. Então, não só tem de se adaptar à língua, mas se adaptar à linguagem à disposição para se apropriar e se apropriando modificar. Isso é tudo do que Gustavo está a linguagem do que a linguagem do que a linguagem Obrigado.